Olá, eu sou Melina Morales e vou falar agora um pouco de tumores palpebrais. Os tumores que acometem a palpebra são predominantemente de origem epidérmica, ou seja, são os mesmos tumores que acometem a face em geral. Na anamnese é sempre importante perguntar um histórico de câncer de pele prévio, se o paciente tem história de tratamento por radioterapia por algum motivo, histórico de tabagismo, avaliar o tipo de pele do paciente, sabemos que pessoas de pele clara têm mais tendência a desenvolver tumores, principalmente se tem histórico de exposição solar crônica ao longo da vida. Nos tumores maiores também é muito importante avaliar se há chance de acometimento orbitário pela lesão e para isso você avalia se há uma congestão venosa, se há uma limitação da motilidade ocular. É importante também dilatar a pupila, ver o fundo de olho algumas vezes, a depender do tamanho da infiltração, é possível haver um abaulamento, dobras de coroide e sempre lembrar que tumores que acometem o canto medial são de pior prognóstico, pois é a região onde o septo orbitário é mais frágil e permite mais facilmente a infiltração do tumor palpebral para a órbita e aí é o caminho da órbita também até às vezes para sistema nervoso central. Também é importante pedir exames de imagem nesses casos, a tomografia computadorizada uma ressonância magnética para melhor avaliação. E finalmente, para a realização do diagnóstico, sempre é importante fazer uma biópsia. Mesmo em tumores muito grandes que você vai ter que operar, quem sabe fazer uma exenteração, é importantíssimo sempre confirmar o seu diagnóstico com a biópsia incisional primeiro para respaldar a sua conduta. Então, dentre os tumores palpebrais, eu vou falar dos que vocês veem na tela, os benignos e os malignos são os mais comuns ou mais importantes. Dos benignos, muito comum é o papiloma de células escamosas. Como vocês podem ver, ele pode ter esse aspecto mais róseo, gelatinoso na margem palpebral ou mesmo esse aspecto verrucoso, seco, mais escamoso, pedicolado, ou seja, são subtipos sécio e pedicolado. São tumores benignos, sem potencial de malignidade, bastante comum, podem ser únicos ou podem ser vários em ambas as pálpebras. Ela tem uma certa tendência à recorrência, mesmo quando é cisada, mas sem potencial de malignidade também, acomete principalmente face e tronco. A ceratose folicular invertida já é uma lesão menos comum, ocorre principalmente em homens de meia-idade, idosos. A forma, a aparência é bastante variada, pode ser nodular, pigmentada, verrucosa, pode assumir a forma de um corno cutâneo, como nessa foto mais abaixo, mas é uma lesão também benigna, sem potencial de malignidade. Então, em relação a essas lesões mencionadas até agora, o tratamento pode ser uma simples observação, um acompanhamento, caso o paciente não deseje tratar, ou se por motivo estético ou se houver alguma suspeita de malignidade, pode ser feito um shaving e aí o importante é sempre enviar toda e qualquer peça retirada de seratologia para confirmação diagnóstica. A ceratose actínica já é uma lesão pré-maligna, bastante comum em mulheres idosas de pele clara, com histórico de exposição solar crônica. A configuração é bastante variada, é uma lesão geralmente rosada, difusa, descamativa, forma fissuras, pode formar um corno cutâneo e deve ser idealmente acompanhada pelo dermatologista para avaliar o melhor tratamento em toda essa região. O tratamento varia desde observação à excisão, crioterapia, quimioterapia tópica e existe um risco de evolução para carcinoma de células escamosas. Quando acontece, esse carcinoma que veio da ceratose actínica costuma ser um carcinoma de melhor prognóstico, de melhor evolução. O pilomatricoma é outro tumor, esse benigno, que tem origem no pulbo, piloso, ele forma um nódulo solitário de localização dérmica. Ele é comumente na região periocular, acontece em supercílio, em pálpebra superior e o tratamento deve ser a excisão completa da lesão. Você pode abrir a pele, dissecar bem e retirar a lesão. Não tem potencial de malignidade também. O névo melanocítico é uma lesão bastante comum também, nessa foto vocês veem que o névo é melanótico, então aí vai uma característica. O névo pode ser desde melanótico a intensamente pigmentado, ele pode assumir várias manifestações também, pode ser desde uma mácula plana a uma pápula, a um nódulo, pode ser verrucosa, pode ser pediculada, pode ser congênito e pode ser adquirido. Então, nessa foto agora o que vocês veem é o kissy nevos, que é aquele névo que se forma lá na embriogênese antes da abertura da pálpebra. Então, o que vemos é um névo superior, justo aposto ao névo inferior nas pálpebras. O névo congênito, ele costuma ser mais pigmentado, maior e ele tem chance de ter pelos também e existe um risco um pouco maior de malignização quando comparado ao névo adquirido. Já o névo adquirido, inicialmente ele é um componente juncional na infância, na fase adulta ele torna-se um névo composto e lá na terceira idade ele torna-se um névo de localização apenas intradérmica, essa costuma ser a evolução do névo. Nessa imagem vocês veem então um névo pigmentado, lembrar que o névo ele pode sim se estender para a conjuntiva tarsal, para ponto lacrimal e isso não significa malignidade. O ideal é você fotografar, ou seja, documentar muito bem e acompanhar regularmente esse paciente. E aí nas outras duas fotos temos névos amelanóticos de margem palpebral, também são bastante comuns. Esses névos, se o paciente não deseja, não há necessidade de tratamento, apenas acompanhamento. Mas se por motivos estéticos ou se há alguma suspeita, se há algum crescimento, alguma mudança da lesão, pode ser feito um shaving e sempre lembrar de mandar esse material para avaliação anatomopatológica para confirmação do diagnóstico. Em relação aos tumores malignos, o que temos que ter em mente são as características sugestivas de malignidade e isso serve para qualquer tipo de tumor. Quais são essas características? Ulceração, presença de sangramento espontâneo, alteração da arquitetura da margem palpebral, perda de cílios, insensibilidade ao toque, endurecimento lá na região do tumor, formação de um nódulo, crostas no lugar da ulceração e alterações dependendo da pigmentação naquela região. Todas essas são características que devem levantar suspeita. O carcinoma de células basais é o tumor maligno mais comum da pele e é o tumor maligno mais comum das pálpebras também. 90% dos casos acontecem em área de cabeça e pescoço, sendo que 10% desses doenças nas pálpebras. E dos tumores malignos de pálpebra, 90% são CBC. O paciente mais acometido por esse tumor são idosos de pele clara e que tiveram um histórico de exposição solar importante ao longo da vida. A localização mais comum é na pálpebra inferior e nessa imagem vocês já veem características bem comuns de um carcinoma basocelular, que é uma lesão com uma ulceração central, uma crosta, as bordas são bem espessadas, peroladas, como nós dizemos, com telangiectasias e perda de cílios. Tudo isso é o sugestivo de malignidade. Nessa segunda imagem nós já temos um tumor que olhando parece até cístico, a superfície é bem lisa, ele é arredondado, mas olhando bem vocês veem que há uma perda de cílios na região, a presença de vasos, ou seja, telangiectasias e há pontos de pigmentação. Tudo isso também característica de malignidade. Nessa outra imagem temos outro tumor basocelular também, onde já observamos uma destruição da arquitetura da margem pálpebral, ou seja, uma perda da linha da margem, é uma retração central, onde tem uma ulceração, bordas também endurecidas, peroladas, perda de cílios e aqui avertendo um pouco a pálpebra também observam-se telangiectasias. Como é que tratamos esse caso, então? Tem que ter uma margem de segurança apropriada e o ideal é sempre associar a biópsia de congelação, para ter certeza que as suas margens de segurança foram suficientes. Então, demarcamos bem a lesão, em seguida, você tem que retirar a espessura total da pálpebra, não adianta tirar só a lamela anterior aparentemente comprometida. Então, depois da incisão de espessura total, você parte para a reconstrução. Isso depois de receber o resultado da biópsia de congelação, confirmando que suas margens vieram livres. Nesse caso, nós optamos pela técnica de Hughes, fizemos um retalho de tarso da pálpebra superior e tiramos o enxerto de pele da mesma pálpebra superior. Nesse caso aqui, é o resultado imediato, final do pós-operatório. O paciente fica um mês com o olho fechado pelo retalho e após um mês, nós vamos para um segundo ato cirúrgico, bem mais rápido, com anestesia também local. E aqui é o resultado imediato do pós-operatório. Com a regularização, passamos um pontinho ali para regularizar a nova margem palpebral da paciente. Essa foto é para lembrar que o carcinoma basocelular, ele tem a variante pigmentada também, que é um diagnóstico diferencial e tem que fazer diagnóstico diferencial com melanoma. Mas, se olhar bem, você consegue ver características do basocelular nesse tipo pigmentado. Você vê que tem uma ulceração, você vê as bordas endurecidas e peroladas. De qualquer forma, tem que fazer uma excisão com margem de segurança e com biópsia de congelação. O carcinoma de células basais, em sua maioria, ele vem na forma nodular e nódulo-cerativa, que são nódulos, são lesões mais fáceis de delimitar as margens e, portanto, de fazer a cirurgia. O problema é quando vem o tipo esclerosante. Ele é um tipo que não forma um tumor, um nódulo, uma massa, propriamente dito. Ele vai espessando a pálpebra de forma horizontal e as margens são muito mal delimitadas. Esse tumor costuma ter pior prognóstico, mas corresponde apenas 2% dos casos. E o problema é que, nas fases iniciais, ele costuma ser confundido com blefarite. Então, ele é um paciente que costuma ser tratado por blefarite com bastante tempo e sem melhora. Qual é a dica? Sempre olha o olho contralateral. A blefarite, ela pode ser assimétrica, mas ela sempre está presente nos dois olhos. Então, se o paciente não tem blefarite no outro olho e tem esse olho bastante alterado, então tem que pensar em tumor e tem que fazer uma biópsia incisional primeiro. A mortalidade no CBC é bem baixa, é menos de 1% e quando ela ocorre, geralmente nesses casos de tumor esclerosante, em fases bastante avançadas. O tratamento, só lembrando, sempre padrão ouro é cirurgia com margem de segurança e com biópsia de congelação. No tipo esclerosante, o ideal, na verdade, é realizar a técnica de moço. É a mais apropriada nesses casos. Mas quando não está disponível, então fazer a biópsia de congelação. A recidiva costuma ocorrer nos três primeiros anos, mas o paciente também tem um risco aumentado de desenvolver outro CBC em outra parte da face. Então, o paciente deve sempre ser seguido não só pelo oftalmologista, mas também pelo dermatologista. Prognóstico no CBC costuma ser muito bom, principalmente quando detectado precocemente. Os casos de mal prognóstico são naqueles pacientes muito jovens, com tumores muito grandes, localização em canto medial e tipo esclerosante. Metástase é muito raro nesse tipo de tumor, é menos de 0,1% e quando ocorre são nesses casos de pior prognóstico. As metástases, quando acontecem, vão principalmente para linfonodos pré-auriculares e submandibulares. O carcinoma de células escamosas tem uma apresentação muito parecida com o CBC. O perfil do paciente também é muito parecido com o paciente do CBC, apenas é um tumor um pouco mais agressivo. Então, nessa imagem, você já vêem também características de malignidade semelhantes. Temos uma lesão arredondada, com telangiectasias, com uma área central mais de aspecto friável e uma perda de cílios. O SEC é o segundo tumor maligno mais comum da pálpebra. Enquanto o CBC é responsável por 90% dos tumores malignos da pálpebra, o SEC corresponde em torno de 5% a 10%. Então, os dois juntos são a maioria dos casos de malignidade. Aí temos outra imagem de um carcinoma espinocelular, onde vemos ulceração central, bordas peroladas, telangiectasia, perda dos cílios. Lembrar que esse tumor pode ter sangramento espontâneo. Isso também é um sinal de malignidade. Na hora da cirurgia, é sempre importante também olhar, everter a pálpebra e ver as margens internas da lesão. Na hora de contar a sua margem de segurança, segurança, a partir não apenas da pele, na parte externa, mas também na conjuntiva, porque como podemos ver, a lesão também pode se estender para a conjuntiva tarsal. Nós já vimos uma reconstrução com técnica de Hughes. Nesse caso, fizemos um retalho de tensel. Então, primeiro, a demarcação da margem de segurança, tiramos espessura total da pálpebra e encaminhamos a peça para avaliação pela biópsia de congelação. Quando vem o resultado, dizendo que suas margens estão livres, aí você procede à reconstrução. Nesse caso, o tumor havia acometido a região de ponto lacrimal e ampola lacrimal, não tem jeito, você tem que tirar o tumor. Essa é a prioridade. Depois, você vê se consegue encontrar o coto distal do canalículo. Nesse caso, nós identificamos o coto, conseguimos reconstituir, aí vocês estão vendo o esse lastique entrando pelo coto do canalículo, alguns pontinhos para tentar manter a nova abertura pérvia. E ali, a marcação do retalho de tensel. Então, nós abrimos, rodamos um retalho e aqui o resultado pós-operatório, depois de um certo tempo. A cicatriz no canto medial é praticamente imperceptível e a cicatriz lateral também bastante aceitável. E a paciente ficou com a via lacrimal pérvia. Carcinoma de células escamosas também não costuma dar metástase. A metástase tem relatos que chega até 20%, mas são sempre os casos mais avançados, que são de pior prognóstico. Quando acontece, também é preferencialmente por via linfática, para linfonodos pré-auriculares e submandibulares. E a mortalidade, por conta desses casos mais avançados e por vezes negligenciados, pode chegar até 40%. É um tumor que pode ter recorrência, então é um paciente que tem que ser sempre acompanhado. Com regularidade, também pelo dermatologista. Lembrando que um paciente que teve um tumor de pele, tem tendência a ter um novo tumor em outro lugar. O tratamento, então, também cirúrgico, com margem de segurança, de preferência com biópsia de congelação. Em tipos muito infiltrativos, como nessa foto, o ideal também é a técnica de moço. Carcinoma de glândulas sebáceas é um tumor bastante raro, mas quando acontece, ele vai procurar o oftalmologista, porque a apresentação inicial simula muito. Ordeolo, é bastante comum a história de uma idosa que apareceu como ordeolo, tratou, não melhorou, operou como se fosse ordeolo, a lesão recidiva. Então, essa é a história típica de um carcinoma de glândulas sebáceas. Acontece muito na região periocular, por conta das glândulas de meibônios. E acomete principalmente a pálpebra superior, que é onde tem o maior número dessas glândulas. Pode acontecer também na região dos cílios, na glândula de Zays, aí tem o melhor prognóstico. Pode acontecer na carúncula e no supercílio também. Nessa imagem, temos um tumor avançado, um carcinoma de glândulas sebáceas bastante avançado. E aí há uma característica bem marcante. É um tumor que costuma ser amarelado. Ele poupa a pele, ou seja, ele está mais posterior. É um tumor que você vê melhor quando é verte a pálpebra. Tem sangramento espontâneo também, como vocês podem ver nessa foto. E esse é um caso de mal prognóstico por conta do tamanho e do tempo de evolução. Além desse tipo que simula ordeulo, que é um tipo nodular, nessa outra imagem aqui, temos um segundo tipo, que é o tipo infiltrativo. É um tipo que espessa a parede. Ele não forma um nódulo. Ele vai espessando a parede horizontalmente. E esse é um tipo que simula também blefarite. Então, a história é a mesma que a do ordeulo. É um paciente que vai sendo tratado por conta de blefarite sem melhora. E aí vale a mesma dica. Sempre olhe o olho contralateral para ver se também tem blefarite. Porque blefarite é sempre bilateral mesmo que assimétrica. Então, nesse caso, se há uma suspeita, faz uma biópsia primeiro incisional para ver se é um carcinoma de glândula sebácea. Sempre importante também, na hora de tirar a peça e mandar para o patologista, anotar que a sua suspeita diagnóstica é de um carcinoma de glândula sebácea. Porque é um tumor de difícil diagnóstico até mesmo para o patologista. Então, sempre lembrar de comentar a sua suspeita. O tratamento tem que ser uma excisão cirúrgica com margem ampla. Mais ampla do que nos carcinomas. De preferência, no mínimo de 5 milímetros. E em alguns casos, em tumores muito avançados, também pode haver necessidade de exenteração. Lembrar também de fazer biópsia incisional em vários pontos, mesmo da conjuntiva bubar e na conjuntiva tarsal circundante. Lembrando da disseminação pagetoide, que é uma característica do carcinoma de glândula sebácea. Além do nódulo, ele tem essa capacidade de crescer horizontalmente pelo epitélio, tanto da pálpebra quanto da conjuntiva tarsal e bubar. Então, na sua excisão, lembrar de fazer biópsias em mapa para detectar se há possibilidade de carcinoma em outros pontos. Existe uma tendência à recorrência local. Então, esse paciente também tem que sempre ser acompanhado. Metástase, quando acontece, é para linfonodos regionais. Mas também, a partir daí, pode alcançar via hematogênica outros órgãos, como fígado, pulmão, ossos e sistema nervoso central. E é um tumor agressivo. A mortalidade chega até 10%. Os casos de pior prognóstico são aqueles tumores com história de mais de seis meses, como eu disse, são aqueles pacientes que estavam sendo tratados para ordeolo, para blefarite, sem melhora, e os tumores grandes, com mais de 10 milímetros de extensão. E esses são os casos de pior prognóstico. É muito importante, apesar de ser um tumor raro, que todo oftalmologista conheça essa variante, o carcinoma de glândula sebácea. Porque, como eu disse, ele costuma chegar pro oftalmologista. Diferente dos outros tumores que muitas vezes passam primeiro pelo dermatologista, esse não. Esse vai direto pro oftalmologista. Então, é um tumor que tem que ser de nosso conhecimento. Temos que suspeitar sempre e fazer uma biópsia quando houver dúvida. O melanoma é um tumor bastante raro. Menos de 1% dos casos vai ser o melanoma. Então, ele tem pior prognóstico quando, além da pálpebra, ele envolve também a conjuntiva tarsal, até mesmo a conjuntiva bulbar. A mortalidade, nesses casos, chega até 58%. Então, em todos os tumores que eu estou falando agora, eu bato na mesma tecla. O importante é fazer sempre um diagnóstico precoce. Porque para todos esses tumores com diagnóstico precoce, a taxa de cura aumenta bastante. Então, o melanoma, ele pode surgir de novo, ou seja, sem nenhuma lesão precursora, ou ele pode surgir de um nervo preexistente, um nervo displásico, de um lentigo maligno, que é como uma mancha, ou a mesma de um nervo diota. Nessa próxima imagem, podemos ver um nervo diota típico. Vocês veem pigmentação na pele, pigmentação na esclera. É um paciente que também tem pigmentação uveal e em todos esses tecidos mais pigmentados, o paciente tem risco maior de desenvolver o melanoma. Ou seja, o melanoma cutâneo e até mesmo o melanoma de coroide. Então, tem que sempre fazer avaliação também com fundo de olho. Fator de pior prognóstico para melanoma é a espessura, é a profundidade de invasão. Então, quanto mais ele cresce, piora o prognóstico para o paciente. As características do melanoma são aquelas da regra BCD, certo? Então, assimetria, bordas irregulares, coloração múltipla, um diâmetro maior do que 6 milímetros e um tumor com sangramento e ulceração. Metástase acontece geralmente para linfonodos pré-auriculares e submandibulares, mas também pode alcançar a corrente sanguínea e causar metástase a distância. Nesse caso, o paciente tem indicação de tratamento com quimioterapia para aumento da sobrevida. Aqui nessa imagem temos um tumor pigmentado, grande, é uma massa em pálpebra superior. Vocês observam perda de cílios e aí uma característica que eu falei bastante, que é o sangramento espontâneo. Dá para ver até uma gota de sangue ali em cima da lesão. Sarcoma de Kaposi é outro tumor maligno que antigamente ocorria principalmente em idosos, nos membros inferiores e nas vísceras. Com o surgimento da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, esse perfil de paciente mudou. Costuma acontecer agora em pacientes jovens e imunocomprometidos. E, nesses pacientes, a face e a região periocular também é bastante comprometida. O aspecto é bastante variável, a coloração também pode ser desde uma lesão vermelha até violeta, marrom ou mesmo azulada. Pode ser única, bem circunscrita ou pode ser mais difusa, pode ser múltipla, pode ocorrer na face e também no tronco. Então, o paciente sempre tem que ser examinado por completo, porque isso faz diferença no tratamento. Então, se você tem uma lesão isolada na pálpebra, diferente dos outros tumores que até agora só falei em cirurgia, nesse caso pode ser tratado muito bem com radioterapia, se for uma lesão isolada apenas em um ponto. Mas se o paciente, além da pálpebra, tem lesão em outras partes do corpo, tem indicação, então, de tratamento por quimioterapia, porque vai tratar sistemicamente todas as lesões. Mas antes disso tudo, tem que ver se o paciente está com tratamento apropriado antirretroviral. Se o paciente não está sendo tratado ainda, muitas vezes, sendo instituído o tratamento, estabilizada a doença, essas lesões podem regredir espontaneamente com esse tratamento. Então, aqui na próxima imagem, temos um sarcoma de cápose na pálpebra. Foi feito uma biópsia incisional para comprovar o diagnóstico. Esse paciente tinha outras lesões no tronco e, portanto, ele foi tratado com quimioterapia. E aí vocês observam que a lesão regrediu muito bem e foi mantida a integridade da pálpebra desse paciente.